Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E o atleticano vive um momento de tensão, né? O atleticano que gosta do mercado da bola Não tem como falar outra coisa diferente, o atleticano gosta do mercado da bola Vai vivendo várias situações, assim, Babi vem ou não vem? Ademir vem ou não vem? Bruno Henrique vem ou não vem? Fernandinho vem ou não vem? Pepe, Lucas Lourenço, vários nomes brotando aí Só que o mercado da bola no futebol brasileiro se encontra muito discreto E a gente não está falando só do Atlético Os times do Sul, o Inter está tendo movimentações bem interessantes Mas buscando o mercado sul-americano muito pelo seu treinador, muito pelo Miguel Angel Ramirez O Grêmio está tentando trazer Douglas Costa, Borré, mas por enquanto só trouxe o Rafinha No Rio, uma crise financeira desgraçada Em São Paulo também os clubes não estão usando muito, apesar do mercado O mercado chamativo do São Paulo Em Minas você tem o Atlético Mineiro se sobressaindo No Nordeste tem o Ceará Mas o número de negociações não é tão alto como a gente já viu em outros momentos Por um motivo óbvio dos clubes estarem não tão bem financeiramente Depois de um ano inteiro de pandemia E essa situação de um mercado mais discreto De situações não se desenvolvendo De clubes tendo que cortar gastos De clubes vendo seu balanço explodir ali na questão da dívida Pode ser bom para o Atlético Pode ser bom para o Atlético Ah Tiago, mas o que tem a ver Outros clubes com a saúde financeira E o Atlético e tudo mais Rapaziada A gente sonha alto A gente sonha alto A gente sonha com o Fernandinho A gente sonha com o Bruno Henrique A gente sonha com nomes bem expressivos Sabe? Mas o que eu quero trazer aqui É que talvez o maior reforço que o Atlético possa ter Para a temporada inteira é a permanência do Nicão É a permanência do Nicão Sabe? Vamos contextualizar a situação do Nicão O Nicão Eu conversei com pessoas bem próximas do Nicão Amigos do Nicão E a situação é a seguinte Mais do que sair E ele não vê com maus olhos Mudar de ambiente Buscar novos áreas Mas mais do que sair Ele quer ser valorizado Ele quer um aumento O Nicão ganha salário de reserva de Vasco Assim, se for para ser sincero O Nicão ganha pouco Algo em torno de 170 mil Com direitos de imagem Com as situações que você ganha por fora 170 mil qualquer ganha hoje no futebol E o Atlético é um time muito fiel A sua política financeira É um time muito fiel A sua política financeira Então não se imagina o clube extrapolando limites Por causa do Nicão A torcida acha que vale a pena Mas acho que a gente precisa levar muito em consideração A opinião de quem está lá dentro Então existe um conflito de interesses Inclusive que o Paulo Autori falou na coletiva que ele deu A partir desse conflito de interesses O Atlético pode perder o seu melhor jogador Eu sei Que não é o melhor jogador Mas por tudo que ele representa O Nicão é o cara do Atlético É o Atlético do Nicão Quando vai fazer desenho ali De confronto na Copa do Brasil Não botam o Abner Não botam o Kaiser Não botam o Santos Não botam o Thiago Helena Não botam o Nicão O Nicão é ídolo do clube O Nicão fez parte de momentos históricos do clube Sabe lá em Barranquilha Quem deu assistência para o Pablo? O Nicão Sabe no Maracanã quem fez gol no Fluminense? Nicão Sabe quem fez gol na retomada contra o Grêmio? Na remontada ali? Nicão Sabe? Então é um jogador que está muito presente na história do Atlético São anos e anos Uma evolução absurda Se você for pegar o Nicão que chegou no Atlético E o Nicão que terminou a temporada no Atlético É outro jogador É outro jogador que foi se moldando Foi se tornando mais capaz O Nicão Articulador O Nicão Camisa 10 Que a gente viu em 2020 Barra 2021 É muito difícil conseguir um substituto no mercado Muito difícil É nível de Veiga É nível de Claudinho É nível de jogadores assim Porra Os melhores do Brasil Vina Sabe? Não é fácil Então o que eu imagino O Nicão não é um cara muito reconhecido Fora do Paraná Se eu chegar no Rio de Janeiro E falar que o Vasco está acertando com o Nicão A torcida do Vasco vai ficar receosa Eu falo isso porque eu moro aqui no Rio E eu sei como as coisas acontecem Não é um cara que tem tanta moral O Atlético Internamente Falando de mercado interno Se vê com certa desconfiança O Léo Pereira não rendeu no Flamengo O Rony demorou a despontar No nosso querido Palmeiras O Thiago Nunes não despontou no Corinthians Então fazer sucesso no Atlético Não significa fazer sucesso em outros clubes Para o mercado interno Tanto para profissionais Quanto para torcedores E eu fico pensando o seguinte Essa permanência momentânea Do Nicão Vencendo muito Por essa falta de hype Por essa falta de algo a mais E graças a Deus Que não tem esse hype todo Porque a gente sabe O que o Nicão pode oferecer Se o diretor do Santos Não sabe o que o Nicão pode oferecer Estou cagando Se o diretor do Atlético Mineiro Se o diretor do Grêmio Não sabe o que ele pode oferecer E não acha o que vale o investimento No momento Estou cagando Eu quero que o Nicão fique Eu acho que mais do que ganhar dinheiro Com o Nicão A gente precisa de mais uma temporada Até para fazer uma transição Ali na posição Não sei se vai ser o Jajá Não sei se vai ser o Matheus Não sei se vai ser o Denner Não sei se vai ser Não sei Não sei se vai chegar alguém aí Para substituir o Nicão Eu realmente não sei Mas é importantíssima A permanência do Nicão Para a temporada O Nicão é peça-chave É fundamental Para o Atlético Que foi um dos melhores times do Brasil No segundo turno Da temporada passada É um cara que sabe acelerar Sabe desacelerar Entra na área para finalizar Consegue dialogar Consegue potencializar Os seus companheiros Sabe? Então a permanência do Nicão É muito importante O motivo da permanência do Nicão Como eu falei Se é a falta de hype Ou se é o mercado Enfraquecido Eu estou nem aí Eu sei que o Atlético Está sendo beneficiado Por essa situação Sei que o Atlético Está sendo beneficiado Por essa situação E seu melhor jogador Sua peça fundamental Ali Está permanecendo Vamos torcer Para essa situação seguir Vamos torcer Para o Nicão Realmente continuar Porque eu acho Que até numa Numa intenção De ter uma capacidade Ofensiva maior Que eu acho Que tem que ser Uma das grandes Preocupações Do Atlético Na temporada Como eu vou conseguir Criar mais Como eu vou conseguir Enfiar mais bolas No gol do adversário Porque foi a grande Dificuldade do Atlético Na última temporada A produção ofensiva Então pensando Nessa produção ofensiva E olhando As movimentações De mercado A gente vê Que o Atlético Busca um jogador Para esse Quarteto Mágico Vamos dizer assim Porque buscam Babi Buscam Ademir Buscam Luka Lourenço Buscam Pepe Que são todos Nomes vinculados São todos jogadores De frente Jogadores ali Para jogar no último terço Então existe essa Preocupação Em seguir Com uma produção Ofensiva Pelo menos Dígna Porque Da primeira metade Da temporada Foi indígna O Atlético Não tinha produção Ofensiva Segundo turno Adiante As coisas melhoraram Mas ainda Era um pouco Enfraquecido Então Até pensando Nessa situação A permanência Do Nicão É fundamental Porque a gente Tem ali Um quarteto De frente Hoje Muito bem definido Por mim Canezinho Que é um jogador Mais inteligente Um jogador Mais tático Um jogador Que não vai aparecer Muito Mas vai potencializar Seus companheiros A velocidade Do Carlos Eduardo A capacidade De drible O jogador Corajoso A finalização Do Kaiser O cara que sai Da área Para gerar espaço Um atacante De muitas Possibilidades De muitas Ferramentas E o Nicão É a cereja Do bolo O camisadeste Que entra na área Que busca jogo Que ajuda Todo esse contexto Todo esse sistema Ofensivo Render mais Então vejo Com excelentes olhos Essa permanência Do Nicão E torcer Para o mercado Continuar enfraquecido Torcer Para a galera Continuar desvalorizando O Nicão Porque quem ganha Nessa história toda Acaba sendo Atlético Beleza? Tamo junto Até a noite Rapaziada